E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma receita de peixe. Hoje nós vamos fazer um alite, um maravilhoso alite. Essa receita vai em três etapas. Nós começamos hoje com a cura, depois nós vamos colocá-la no recipiente, no azeite. Aí depois nós vamos utilizá-la, que fica uma maravilha. Deve levar aproximadamente 25 dias para ficar pronta essa receita. Esse alite, ele é maravilhoso numa salada, com recheio de pizza. É divino. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, dar um like nos nossos vídeos, deixar seu comentário nos nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim, nós começamos a nossa receita. Então pessoal, aqui nós estamos utilizando um quilo de filé de sardinha. Fora, eles utilizam um tipo de peixe menor. Aqui no Brasil nós utilizamos a sardinha, que é um tipo de peixe menor e que fica saborosa a nossa receita. Iniciando o nosso preparo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, nessa vasilha aqui, uma camada de sal grosso. Olha aqui. Nós vamos fazer uma camada com sal grosso. Vamos espalhando o sal grosso. Olha. Aqui, a gente já começa a colocar os nossos filés. Olha aqui, ó. Nós vamos colocando um a um. Olha aqui. Os filés aqui estão sem espinha, sem a cabeça e sem o rabo. Ó, vamos lá. Vamos colocando, ó. Olha que maravilha, pessoal. Depois de preparado aqui, nós vamos tampar e deixar em temperatura ambiente. Agora que nós já fizemos a primeira camada, vamos colocar outra camada de sal. Ó. Espalhamos bem para cobrir todos os filés. E vamos fazer nova camada, ó. Olha, pessoal, que maravilha. Aqui, agora, nós vamos colocar mais sal. Ó. Nós vamos cobrir todos os filés com sal. Aqui, nós estamos gastando aqui, dois pacotes de sal. E aqui, durante 20 dias, pessoal, nós vamos drenando o líquido que vai dando com o sal. Ó, nós vamos tirando esse líquido, ok? Ó. Que maravilha. Vamos colocar mais sal. Vamos colocar mais aqui, porque é uma camada muito fina. Agora, pessoal, nós vamos tampar. Vamos tampar. Vamos tampar. E deixar, durante 20 dias, curando. Aí nós voltamos. Então, pessoal, passado 20 dias, é hora de tirarmos a nossa sardinha, que estava em cura, que estava curando no sal grosso. Então, vamos agora, raspando levemente esse sal, ó. Que esse sal nós vamos descartar depois. Ó. Tá vendo? Aqui, agora, nós vamos começar a tirar a nossa sardinha do sal. Aqui, eu já deixei preparado, ó. Olha aqui, pessoal. Já deixei preparado outra vasilha com água, porque nós vamos passá-la para tirar o excesso de sal. E vamos reservando, ó. Olha aqui como que ela fica bonita. Vamos reservando. Vamos fazendo isso com todas elas, ó. Olha aqui, ó. Passando na água, tirando o excesso do sal. E vamos reservando, ok? Agora, nós vamos fazer com todas. Tirando elas do sal. Ó. Olha que maravilha, pessoal. Fazendo com todas. E voltamos mostrando o próximo passo. Senão, o vídeo fica muito comprido. Vamos lá. Então, pessoal. Depois de tirarmos todo o sal, o excesso de sal das nossas sardinhas. Agora, nós vamos, com um papel toalha, um pano absorvente. Nós vamos secá-las, ó. Para começarmos a limpá-las, ó. Para tirar o excesso da água, entendeu? Que nós lavamos as nossas sardinhas. Que vai virar um maravilhoso alite. Ótimo, maravilha. Agora, pessoal. Nós vamos começar a limpá-las. O que nós vamos fazer? Nós vamos retirar toda essa pele, essa película da nossa sardinha. O que nós vamos fazer? Nós vamos pressioná-la, ó. Para ficar mais fácil. Com uma ponta bem fina, nós vamos começar a tirar, ó. Uma faca com ponta bem fina. Nós vamos tirar essa película, essa membrana. Vamos lá, ó. Tá vendo, ó. Tem umas que saem mais fácil. Mas tem outras que é mais difícil. Ó. Aqui já tiramos, ó. Começamos a tirar, ó. Podemos ir puxando, ó. Olha aqui, pessoal. Tá vendo, ó. É um trabalhinho mais chato. Aí nós vamos tirando. Podemos utilizar uma faca para ajudar também, ó. 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 Aqui a gente puxa ela lentamente. Ó. Vamos reservando. Vai ficar mais fácil de fazer assim, ó. E vamos tirando toda essa película. Ó. Tá vendo? Como ela ficou no sal 20 dias, ela fica muito macia. Ó. Ó. Tiramos de um lado. Agora vamos tirar do outro, ó. Aqui a gente pode parti-la também para ficar mais fácil, ó. Aqui a gente acaba de limpar o que sobrou aqui, ó. Aqui é uma espinha. Então vai ser descartada também. E vamos reservando. Vamos tirar dessa aqui também. Ó. Pegando a película, ó. Ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? É só puxando. Ó. Agora o que nós vamos fazer? Depois que tirarmos toda essa película. Nós vamos limpar essa parte cinza. Vamos arredar aqui um pouquinho para a gente apoiar. Aqui nós vamos fazendo isso aqui, ó. Raspando. Essa parte branca. Ó. A gente vai limpar a ponta da faca. Ó. Tá vendo? Virando aqui para mostrar o melhor. Ó. Ó. Tá vendo aqui? Aqui a gente pode tirar essa parte aqui também. Assim, ó. Não é problema. E vamos acabando de limpar, ó. Deixando ela bem limpinha. A estética da nossa receita é muito importante. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Podemos cortar esse pedacinho aqui, ó. E agora, pessoal, nós vamos reservando Esse pedaço, ó. E vamos fazer a mesma coisa com o outro pedaço, ó. Tá vendo? Vamos limpando tudo. Ó. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal, que maravilha. Agora, pessoal, depois que nós terminarmos de limpar essa aqui, eu vou cortar o vídeo. E nós voltamos já com a outra fase da nossa receita. Se não, vai ficar muito longo o nosso vídeo mostrando eu limpando filé por filé. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, depois de limparmos todas as sardinhas, agora nós vamos pegar os filézinhos, ó. Vamos colocar sobre a nossa tábua novamente. E vamos picar, olha aqui, em pequenos filézinhos, ó. Dessa forma, ó. Ok, ó. Olha que maravilha, ó. Vamos pegar mais um. Aqui já tá virando as nossas filézinhos de alite, olha, pessoal. Que maravilha. Ó. Estão limpinhas, ó. Vamos pegar mais uma. Agora, pessoal, nós vamos fazendo isso com todas e voltamos com a próxima fase da nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal, depois que picamos todos os nossos filézinhos, agora é hora de colocá-los nos potes. Aqui eu já deixei os potes higienizados, agora vamos colocando os palitinhos dentro desse pote. Olha aqui, ó. Com muito cuidado, vamos colocando os palitos. Olha aqui, pessoal, que maravilha. Ó. Olha que maravilha. Um pote de boca mais larga é melhor pra gente manusear os nossos filés. Olha, pessoal. O tempero dele, do jeito que tá in natura, tá maravilhoso. Ó. Agora aqui a gente arreda aqui um pouquinho, ó. Com a mão. Pra caber mais uma quantidade. Ó. Vamos colocando, ó. Quando a gente estiver completamente cheio, a gente continua o nosso preparo. Olha, pessoal, que maravilha. Ó. Arredando aqui. Ó. Ó. Poder me pressionar aqui um pouquinho. Caber mais alguns. Ó. Acho que aqui já tá ideal. E o restante eu vou usar como tirar gosto. Agora, pessoal, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui um azeite extra virgem. Até completar os nossos filés, ó. Olha aqui que maravilha, pessoal. Ó. Ó. Isso. Isso. Agora, o que que nós vamos fazer? Tampá-lo. Ó. Olha aqui, pessoal. Que maravilha. Agora, a nossa receita já está pronta. Agora nós vamos deixar ela marinando nesse azeite, no mínimo, durante uns sete a dez dias. Aí depois nós podemos utilizá-la em saladas, como recheio de pizza, da melhor forma que acharmos. Ok? Então fica mais essa dica do Cozinhando Comorete, de um alixe maravilhoso. Onde depois nós vamos fazer uma receita com ela também. Olha, pessoal, que maravilha. Então fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. E não deixe de nos curtir no Facebook, no Instagram, no Twitter. E também nos seguir no Facebook. E você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe sua sugestão de receita, deixe seus comentários. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.